Olá, aqui quem fala é o Gabriel Hockenbach, seja bem-vindo a esse vídeo e nesse vídeo eu não tenho muito o que te falar, além de te falar para investir em eventos ao vivo e eventos que tenham pessoas como você, pessoas que acreditam na mesma coisa que você acredita pessoas que buscam alcançar o que você busca alcançar a gente está aqui no último dia do evento ao vivo, do Fórmula de Lançamento acabou de acabar o evento e foi um evento incrível um evento que realmente transforma a visão de qualquer pessoa que tenha participado e faz a pessoa gerar resultado, é impressionante sem contar que você faz conexões, eu tive o prazer de fazer conexões incríveis nesse evento com pessoas que estão nesse mercado e que acreditam na mesma coisa que eu acredito e que buscam atingir, alcançar e ajudar o maior número de pessoas possível eu não tenho muito o que te falar porque talvez o som esteja ficando horrível e a minha bateria está acabando também, o que eu quero te falar nessa mensagem, nesse vídeo agora é realmente, invista em eventos ao vivo, no nicho que você atue, não importa o nicho seja marketing digital, vá, investe em marketing digital, investe em eventos ao vivo você participa de, sei lá, granitos, como eu acabei de encontrar o Oswaldo aqui participa de eventos ao vivo que falam sobre granito, tá? então, essa é a mensagem, eu vou dar uma filmada geral aqui pra você ter um panorama desse evento, como é que foi tudo, tá bom? grande abraço, te encontro no próximo vídeo, até mais ó, eu tô aqui olhando pra frente Fala Pereira vencendo Bom, então é isso, um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo, até mais